Abertura Pessoal, vocês vão fazer Agora, né Uma prova de bloco Um, tá, é um Tá, a prova de bloco Significa Português, não, matemática Espanhol, tá Vocês vão ter o Saé Tá bom, o Saé, o Raimundo Matemática, português, tá Quinta-feira que vem Acho que é na quinta-feira, não sei, o dia que é Porque eu acho que vocês devem falar que é na quinta Talvez você não tenha ouvido com ele Então, pessoal, o seguinte pra vocês É Essa prova é ativa Tá, vale Três perguntas A de espanhol, cinco perguntas Vinte e três, não de vinte e se termina Tá Então, bem-vindos vocês O Raimundo marcou a reunião de outubro Agora, tá A primeira e a décima Décima edição, tá Então, gente A primeira e décima edição Tá, décima e a primeira Ele marcou Então Essa prova aqui significa Três missões Agora Santos Sempre solta agora E agora o Líbero é o Tiago do P6 Tá Vocês vão ficar aqui em silêncio Quentinhos fazendo Eu vou resolver o negócio Com o Buff Tá O Buff que vem em Santos Se fica a rodar aqui O Pica-Pau, o Rocheco Tá com compromisso Só pra fazer Tá Não faz com o Júnior, tá Então Com compromisso Então Juan Cuida bem aí Aproveita pra santear amanhã Tá Tomemete na hora certa Ele mandou você fazer isso E você Seu quietinho aqui Tá Em silêncio Que agora Pessoal de idade Pau, sentado Aqui agora Vai lá Tá Você Vai sentar aqui Ô meu Eu não esqueci o que você fez Não esqueci bem Vocês agora Fazem silêncio agora Absoluto Tá Se comportando Dejeitinho Pau, sentado Você sabe que o seu lugar Todo dia É aqui Se você rasgar Qualquer folhinha aí No fio Não te digo não Você vai expulso Do Pica-Pau, o Gé Perder muitas novidades Que estão rolando aí Viu Isso é peritudo Rasga Prova aí Rasga Prova aí Rasga Gente Seguinte Vou passar recolhendo Pra vocês Passar recolhendo lá Passa o ponto lá Agire isso Farnado Passa aqui Ô Mar Viu gente O voo das meninas Não precisa não Passa aqui Passa aqui Vai passar Passa aqui do fundo Aqui Passa aqui Deixa eu que lembrei Esse carro Tem que sentar ali Primeiro eu te falei nada Mas tu vai ver esse moleque Passa aqui Isso Gente Vinte e três mil de vídeo Em silêncio agora Absoluto Tá O Puff tá aqui Com vocês Tá Vou fazer um negócio Com o Puff aqui Agora Prova de bloco Agora significa Em silêncio Tá Não quero ouvir Uma atitude de conversa Uma atitude Tá Tá muito calor hoje Tá muito quente Então silêncio Silêncio aí Tá Quando eu use um negócio Com o Puff Você vai ficar em silêncio Faz aqui na minha frente Vem lá Você vai fazer bem aqui Agora Quando você rasgar Uma prova a mim Viu Faz bem aqui na minha frente Gente Vai fazer aqui Você vai fazer bem aqui Na minha frente E eu ver Se você rasgar Alguma prova a mim Viu Fazer a prova aqui Meu filho Já sabe Expulso Na hora Deixa ele Fazer na minha frente Faz aqui na minha frente O que pode ser? Ficar aqui Pra você não fazer nada Pensa o que? Hein? O que que pensa? Tá limitado Meu filho As coisas tá feia Nada escondido Nada escondido E o solto Silêncio Porque olha Ele aparece Ele escondido E não aparece Silêncio Tá pessoal Arrependi Dos dois aí Viu Arrependi Tchau Tira a foto do prédio, tá? Provavelmente precisa amanhã Tira a foto do prédio depois, tá? Porque não precisa Você tira Com o vídeo de amanhã Mas eu senti a foto Depois você tira Vou fazer aí Fazer direito cheio Tô bem aqui Tá fazendo a frente Tá minha frente aqui Pode deixar ele aqui, né, gente? Pronto Tira a foto do prédio, tá? Tira a foto do prédio, tá? Amém. 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 Próxima vez, Factor Efeito e Frantix, Caleu de Bandido na seta, viu? Vocês dois aqui, Raemo tá falando, Com qualquer teimosinho aqui vocês vão ver, viu? Eu não tô brincando mais, não tô, viu? Eu sou o pai de vocês, não tô brincando. o seu tanto quebrou a chance vai ver viu o seu tanto quebrou a chance vai ver o seu tanto quebrou a chance vai ver o seu tanto quebrou a chance vai ver de nada, tu vai nem aproveitar o canal da tia, tu vai perder tudo que você tem, qualquer as grandes provas aqui, você pode, essa é a minha prova de vontade, ó, tira a zero você, vai expulso a você, vai pra cadeia, chega em casa, vai expulso o caralho que é bom, chega na cadeia, vai expulso, porque alguns dias lá, quando chegar, tua vaca vai se tirar, tirar a zero é bom, se não é eu não. Vale 10, viu, qualquer se ele rasgar, qualquer folha aqui, pode esquecer que a vitamina está no corpo, pode fazer aí, coloca aí, eu não esqueci, viu, eu não esqueci, não esqueci mesmo, me disse da pandemia, eu não esqueci mesmo, no escritório lá, fui lá ver, elas gostam a prova, né, pensei que foi ele, foi ele mesmo, me revoltei na reunião o canal está revoltado, esse vídeo é antigo, mas eu não me esqueço mesmo, ei tem um, pode gente, cheque, 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 tchau. Obrigado. 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 A gente vai pegar uma prova da escola e seu aí, se precisar de uma prova de lá, você vai expulso na hora, viu? Na hora mesmo. Eu tô te avisando, viu? Oi, Puff. Oi, Puff. Oi. Oi. Oi, Puff. 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 Eita Gente, eu vou corrigir as provas Que não sabe, tá? Eu vou corrigir, que é que eu mando aí, tá? O Raimundo saia pra corrigir O Raimundo, viu? Fica esperto, viu? O Raimundo, eu não feito nem emprego Tu vai sentar aqui, viu? Tu não brinca não com o Raimundo, viu? Se tu não obedece, tu vai ver Já sabe, viu? Já sabe Tu nem enfrenta ele não Tu vai ter que fazer o certo Comprei um sal... Qual que tu é feito, tá pra salgada aí? Foi o que ele deu pra mim Tá, então você compra um café Você come alguma coisa lá Agradeço o Raimundo Sim Tá, que bom Ele prende vocês Meta educação Ele faz Se vocês quebrar a chance dele Vai ser pior 23 minutos Gente Peraí Deixa dar 21 e 30 Que eu recuo Gente Vai colher Assim Gente, passa a colher Tem no Passa a colher Do fundo aí Silêncio Dá-se aqui, Scott Pão Recolhe Passa essa fila aí Obrigado Quem é dessa fila Para dessa fila Quem terminou aí Tá Obrigado Obrigado Dá-se aqui Dá-se aqui Dá-se aqui Dá-se aqui Dá-se aqui Essa fila Tá aí Deu lugar Essa fila aqui Entrega Obrigado Fira aí Obrigado Entregou Vem cá Vem cá Daí Ó Todo dia Todo dia Você senta aqui Ouviu Todo dia Você vai estar aqui Na minha frente Se eu te pegar lá Você vai vir Entendeu? Eu uso o que você quiser Fez Gente Tchau pra vocês Vai com Deus E boa sorte Falou pra vocês Tchau Tchau Tchau